Lolo, onde nós estamos? O teleférico voltando! Vamos descer agora do teleférico de São Vicente. A Caroleta está lá atrás com Yasmin morrendo de medo. Duas medrosas. E o Telzinho já desceu. E é essa a nossa visão. Lá embaixo, a ilha aqui, ó. Cadê meu dedo? Não acho o dedo. Aqui é a ilha Porchat. Uma ilha muito antiga. Um bairro chique de Santos. À esquerda, vocês estão vendo a Praia de Tararé, de São Vicente. E no final vai estar José Menino, Santos. E à direita, que não sei se vai aparecer, é Praia Grande. Se vocês ouvirem um grito, é a Carol lá atrás gritando. Na verdade, o que está aparecendo à direita ali é a Praia da Biquinha, de São Vicente. Mas a Praia Grande está à direita também. Depois, né? Tem que passar a Ponte Pense. Praia da Biquinha e Praia de Tararé. E olha o marzão bonitão. E vai começar a descida. Lolo, você está com medo? Lolo, você está com medo? Lolo, você está com medo? Vamos chegar na última descida, que eu acho que é a mais íngreme. É a que dá mais medo. E ali tem um parquinho de diversões. Olha o parquinho. Troux, troux, troux. É uma folhada, hein? Olha o parquinho. Vocês viram trepidar? Olha lá o parquinho lá embaixo. E a Maza Delta. Ah, vamos ver se vocês percebem. Saindo do lado do prédio, vai passar. Aquele azul, olha lá. Ah, e eles foram lá de cima do morro. É isso aí, gente. Beijão. Beijo. Beijão. Nossa destina é lá embaixo. Tchau. Tchau.